Ação importante que a gente tem feito no escopo do nosso INCT é a realização de eventos. Tem uma série que a gente tem feito com esse título, a Ciência da Divulgação Científica. Na verdade, a gente está no terceiro evento. Em 2019, a gente fez a terceira versão desse evento. E a ideia é justamente trazer pesquisadores que estão ligados ao INCT ou não estão ligados ao INCT para trazer suas pesquisas e compartilhar com estudantes do mestrado de divulgação científica, com jovens pesquisadores e com pessoas de uma maneira geral que têm interesse por fazer pesquisa em divulgação científica, o que eles têm feito. Trazer suas metodologias, trazer suas motivações. Isso é muito importante porque a área da divulgação científica, como um campo acadêmico jovem, a gente não tem ainda caminhos metodológicos bem estabelecidos. O que é muito bom, é desafiador, porque a gente precisa construir esses caminhos metodológicos e é muito bom porque a gente tem muito mais liberdade para criar e se inspirar e pensar em novos caminhos metodológicos. O meu estudo é no contexto norte-americano, dos visitantes típicos do museu que a gente trabalha, que são as famílias com as visões de mundo, visões de vida mais ocidentais. O meu trabalho foi na Universidade do Estado de Oregon e a minha pesquisa qualitativa foi com famílias visitando o nosso museu científico, que é parte da Universidade de Oregon, e eu fiz uma análise qualitativa das conversas de famílias que estavam interagindo nas exibições de animais. A ideia é trazer fontes de inspiração e também possibilidades de parcerias. A gente entende que justamente em oportunidades como essas, no cafezinho, no coffee break, as pessoas podem interagir e consolidar outras parcerias, pensar em outros projetos conjuntos, como tem sido sistemático nesses eventos que a gente tem realizado. A Alessandra, que falou nesse evento também, fez uma coisa muito similar usando métodos diferentes. Então, é uma parceria que vai surgir desse evento agora e juntar, nós achamos os mesmos resultados, que as famílias não reconhecem a função das exibições de animais como de conservação, que é preciso mudar a maneira que a gente faz pesquisa e a maneira que a gente faz os nossos programas de educação para promover a reflexão discursiva, para que a gente escute as pessoas e os valores que elas têm, que elas atribuem à natureza e usem esses valores como um ponto de partida para a conversa e não tentar mudar os valores logo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti